E aí galera, quem tem um Axial SCX10 aí, gostar de andar na água, quiser fazer um repeat aí, alguma coisa, mais nervosa dentro do barro, na água, tem que se preocupar em, sei lá, a caixa do rádio, principalmente. Aqui estou com ela aberta, vocês podem ver esses dois parafusos aqui, do fundo, você tem que tirar ele fora, no caso eu estou montando aqui, mas isso já vai estar montado, por exemplo, você tem que tirar ele fora e aplica uma camada de fita isolante líquida ou selador de piso, alguma coisa assim, você aplica e aperta ele. Ao redor aqui também, do rádio, todo esse encaixe aqui, depois do rádio já tudo instalado, aqui ó, nas saídas dos cabos também, você aplica uma camada dessa fita isolante líquida, pressiona, prende bem aqui, toda essa borda também, e aí depois você coloca a tampa em cima. Colocando a tampa ele vai pressionar o que você aplicou aqui, vai criar um anel, vai criar um selante. Então, essa é a principal parte que é o rádio, outra você tem um servo à prova d'água, com certeza, o motor não tem problema, se a água não estiver muito suja, não vai entrar detritos aqui, né, não vai ter problema, ou também vai contar com a sorte, né, sabe que é normal dar algum BOzinho se você entrar na água suja. E o ESC, galera, o ESC é o mesmo esquema. Você vai aplicar camadas e camadas de fita isolante líquida aqui, para selar todas essas frestinhas que tem, que podem estar entrando água nesse ESC. Ou então você, com o ESC originalmente, a prova d'água já, você já resolve o problema. Então, mas a principal dica é a questão da caixa do rádio. Não esquecer desses parafusos aqui de baixo da caixa. E aplicar um selante nessa beirada aqui, nesse encaixe. Depois, você coloca a tampa em cima, pressiona, a caixa vai estar selada. Cuidar muito com a saída dos cabos aqui, ó. Aplicar bastante selante e pressionar para os cabos ficarem envolto com esse selante. Quem conhece o sistema de vedação da Traxas, nas caixas do rádio da Traxas, sabe que a saída dos cabos é com pressão com espuma, né. No caso aqui, não tenha essa possibilidade de instalar, porque não tem nada que vá, é um parafuso aqui que eu possa prender outra chapinha por cima, que nem a Traxas. Então, você aplica bastante selante e depois, quando você colocar a tampa, vai pressionar e não vai deixar a água entrar. Principalmente é isso aí. Caixa do rádio selar, servo a prova d'água, o motor não tem problema. E o ESC, bastante, bastante. Faz uma camada grossa de fita isolante líquida por cima dele, na parte do dissipador ali. Entrada dos cabos e do mais, tranquilo, só meter dentro da água. Valeu, galera!